Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. TEP 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais detalhes a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, você conhece esse fundo? Você tem cotas dele? Pretende adquirir? O que você acha desse fundo? Comenta aqui para mim, por favor. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 299 inscritos. Estamos bem ansiosos para alcançar esses 300, 500, mais precisamente mil. E acreditamos que até o final do ano vamos atingir essa meta, tudo bem? Esse vídeo foi uma sugestão do inscrito José Souza. Eu fiz dois vídeos sequenciais para ele. Ele pediu para eu falar do RNGO, foi o primeiro vídeo que eu fiz para ele, e pediu para eu falar também do TEP 11. São dois fundos que eu não conhecia, assim, não tinha estudado o case. A gestora, em particular, da Rio Bravo, que é o RNGO 11, essa gestora eu não gosto. E a gestora Telos é desconhecida por mim, mas eu vou falar no vídeo aqui as minhas impressões a respeito do fundo, tudo bem? Vamos à frente. Esse fundo é um fundo também do setor de lajes. O setor de lajes, assim como o setor de shopping, é um setor que tem sofrido bastante. Então, em razão das vacâncias, o impedimento de funcionamento dos shoppings, pode ser uma oportunidade de entrada visando a oferir ganhos de capital. Você entra com esses descontos que as cotas estão apresentando, e caso essas cotas venham a se valorizar, porque tem grande probabilidade disso, você ofere aí ganho nessa valorização da cota. Então, esse fundo é relativamente novo, ele é de 2019, foi lançado na base 100, tem como gestora Telos investimentos, tem como mandato renda, que é oferir ganho por meio dos aluguéis e dos imóveis, e tem uma boa liquidez diária, assim, aceitável, não é boa, é aceitável, de 615 mil. Para pequenos investidores, com esse montante aqui, se você for investir até 100 mil, 150 mil mais ou menos, acredito que você consiga sair facilmente. Agora, se as movimentações forem muito altas, pode ser que você não consiga sair. Para pequenos investidores, que investem em pequenas quantias ali, de 100, 50, 50 não tem como, porque o fundo é de base 100, né? No mínimo, teria que ter ali, atualmente, 80 reais. Mas vai investir ali 80, 800, no máximo uns 8 mil, acredito que ele consiga entrar e sair do fundo com facilidade. Os usuários do Clube Fi dão uma nota boa para esse fundo, nota 4 de 5, esse fundo tem representatividade no IFIX, e conta, atualmente, com 4 milhões e 200 mil cotas, tá? Ponto positivo, entre aspas, tá? Ponto positivo para quem for se posicionar no fundo agora. Quem já está, né, vai estar chateado, mas quem for se posicionar agora, pode ser uma oportunidade, porque esse fundo está sendo negociado a 0,84, tá? Então, ele está sendo negociado com 16% de desconto. Por quê? O valor desse fundo, ele vale algo em torno de 400 milhões, 398 milhões para ser mais preciso, quase 399 milhões. Só que o mercado só está aceitando pagar 335 milhões. Então, é como se, numa nota de 100 reais, as pessoas estivessem dispostas a pagar 84 reais. Então, tem ali um upsidezinho, um desconto de 16%, tá? O que a gente observa? O valor da cota no mercado, ela vale 94 reais. Só que o mercado só está aceitando pagar 79, tudo bem? Tendo como referência o mês 6, o fundo conta com 8.200 cotistas, tá? Vamos à frente. O que a gente observa aqui em termos de cotação? Como o fundo não tem muito histórico, né, a gente observou que ele foi lançado na base 100. E ele entrou justamente no olho do furacão. Em março do ano passado, todo o mercado imobiliário e o mercado de ações estava aquecido. Então, você observa em todo o mercado, pelo menos na sua imensa maioria, essa alta aqui no final de 2019. O que acontece? De lá para cá, o mercado... Apareceu um momento pandêmico, né, dessa questão pandêmica que estamos vivendo. E você vê o mercado com a grande queda. Todas as ações, fundos imobiliários que eu trouxe até então, sofreram em março de 2020, tudo bem? E de lá para cá, o fundo meio que ficou lateralizado, tendo uma pequena queda recentemente. Geralmente, essas quedas, elas se dão em razão de vacância do fundo, tá? Porque o mercado ajusta para continuar recebendo, em tese, próximo do que ele recebia proporcionalmente, né, em termos de yield. Então, depois da pandemia, o fundo chegou a ser negociado abaixo dos R$ 80,00, algo em torno de R$ 75,00, R$ 76,00. Ficou lateralizado durante um período, sendo negociado ali na faixa dos R$ 90,00, e atualmente, ele está sendo negociado ali na faixa dos R$ 80,00, até um pouco abaixo, tudo bem? Esse fundo já passou por três emissões. A sua última emissão foi no final do ano passado, tá? E a gente vai observar no relatório gerencial que só agora, esse fundo conseguiu terminar de alocar o resto do dinheiro que ele captou. Vamos à frente. Esse fundo anunciou no último mês R$ 0,42 de dividendo, tá? Tendo por base a última cota, a última, o último valor de cotação, esse valor representa 0,54%. Então, o que acontece? Esse fundo, baseado nessa última entrega, então, representa 0,53 ao mês, e ele vem com acumulado de 6,64% nos últimos 12 meses, tá? O ideal é que esse yield girasse no mínimo em torno de 0,6%, porque aí já daria algo em torno de 7, 7,5%, tá? Aqui ainda está no limite aceitável, mas aí já é um yield, por exemplo, que para fundos de tijolo já não me agrada tanto, tudo bem? Outro ponto que eu sempre tento alertar as pessoas que assistem aos meus vídeos é isso, olha, observe o que o fundo vinha entregando. Para que esse valor não seja baixo demais de forma atípica, ou para que seja alto demais de forma atípica. Então, ele está entregando mais ou menos em linha com os últimos meses. Apresentou uma queda, porque ele vinha entregando valores um pouco maiores, mas por que se deu essa queda? Muito provavelmente em razão da vacância, tudo bem? Como é um fundo que eu não acompanho, não tem como eu ter tanta exatidão a respeito disso. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e aqui o que a gente observa? Em junho, foi concretizada a compra do edifício Fujitsu. Agora, lá dentro do relatório gerencial, a gente sabe assim, ele fala da compra, mas ele comprou cinquenta e poucos por cento. Esse fundo tem participação em cinco ativos, como ele mesmo traz, só que nenhum desses ativos é dono de 100% dos imóveis. Então, salvo engano, são três imóveis que ele é dono de mais de 50% e ele tem dois imóveis com menos de 50%. Aqui ele até relata que o fundo passou a ter 52% do edifício, tudo bem? Então, o que ele mostra aqui? Em junho foi concretizada a compra desse edifício, 17 milhões da compra foi por meio do recurso dos fundos, que ele ainda tinha, e 33 milhões através da operação de securitização. O que isso vem dizer? O que quer dizer isso? O fundo se alavancou. Em tese, é como se ele pegasse 33 milhões fiado. Ele vai começar a ter que pagar esses 33 milhões. Então, agora, todos os andares que ele comprou estão 100% alocados. Outro ponto interessante aqui é que ele diz que reduziu a taxa de vacância com essa compra aqui. Então, vamos à frente agora. Aqui, a gente já observa o seguinte. Em tese, o que o fundo estima que ele vai conseguir entregar nos próximos meses vai ser algo entre 42 e 52 centavos. É uma estimativa dele, tá? O que ele também trouxe aqui? Ele tem uma perspectiva de que o fundo aumente. Atualmente, o aluguel médio está em R$ 76,00. Contudo, na região, o aluguel está na faixa de R$ 83,00. Então, ele acredita que ele possa ter esse upside de R$ 76,00 para R$ 83,00. Então, segundo o fundo, ele tem um potencial de ganho com a volta dos escritórios. Mas quando que vai voltar? Eu sou otimista e acredito que antes do final do ano, assim, em tese, a parte de vacina já vai estar um pouco avançada e não vai, na minha opinião, voltar 100% à normalidade. Mas já vai estar, assim, voltando aqui, se bem, o setor de lajes, principalmente o setor de shoppings. Tudo bem? Então, vamos lá. O que ele nos mostra aqui? O fundo, ele vem falar, o valor de vacância, ele traz duas vacâncias e não fica muito claro isso, tá? Finalizamos o mês com 13% de vacância no portfólio. Acredito eu que essa vacância seja vacância física. Contudo, ocorre uma vacância de 19% também. Então, isso aqui, na minha opinião, é vacância financeira, tá? Então, tem alguns fundos, alguns imóveis que estão desalugados, que provavelmente são imóveis muito valiosos. Então, isso está impactando dele ter uma vacância maior do que a vacância física, tudo bem? Vamos à frente aqui, tá? O que a gente observa aqui? Ponto positivo, isso eu acho que deveria estar em todos os relatórios gerenciais, tá? O que esses valores representam proporcionalmente em centavos? Eu acho isso interessante do meu ponto de vista. Só que aqui ele só trouxe o último mês. É interessante ele, às vezes, trazer um histórico dos seis meses, dos últimos doze meses, que aí você acompanha e vê o que o fundo está aumentando o número de rendimentos, está caindo o número de rendimentos, dá para ter uma noção melhor. Porque senão você vai ter que abrir relatório por relatório, um por um. Então, essa informação está centralizada, facilita muito a vida do cotista. O objetivo desses fundos é que eles têm que trabalhar para o cotista, não o que eles acham melhor, entendeu? Mas vamos à frente, ó. Junho, o fundo fechou com uma receita total de 2 milhões e distribuiu 1,7 milhões. Contudo, ele não teve 1,7 milhão de receita, tá? Afinal, então ele comeu... Na verdade, ele está até negativo. O que a gente vai observar aqui? Olha só. Ele teve como receita total 2 milhões e 75 mil... Ok, confere. E distribuiu 1,773 milhão até que confere. Mas olha o que aconteceu. Ele teve receita de aluguéis de 1,9 milhão e pouco, receita financeira 60 milhões e outras receitas 39 milhões, totalizando os 2 milhões que ele alertou lá em cima. Olha o quanto de despesas esse fundo teve. Ele teve um total de 719 milhões. Então, vamos supor, 2 milhões, arredondando, ele teve... Tá, vou fazer cálculo só para a gente chegar a uma noção aqui. De 1,346 milhão foi o resultado dele. Então, 600, ó, 700 e tantos milhões está ficando ali só para despesa. Então, o problema desses fundos relativamente pequenos, ainda mais com a vacância considerável aí, e olha que a vacância desse fundo nem está tão alta, segundo o que ele nos trouxe, pesa demais, tá? Pesa demais os custos de vacância, ó, despesas financeiras aqui. Então, isso está impactando no que o fundo poderia estar oferecendo. Então, de 1,3 milhão que esse fundo teve, ainda teve aqui, ó, resultado acumulado não distribuído no inicial, mais 72 que foi descontado, ó. Então, o que distribuiu era para ser somente 1 milhão e 300. E ele distribuiu 1 milhão e 700, ou seja, gerou um déficit de quase 500 mil aqui. Tá, e pelo que ele mostra, não tinha reserva, tá? Ele fez foi distribuir acima das suas capacidades, ó. Porque no primeiro semestre, tá, como negativo. Nos últimos, no ano inteiro de 2021, que é a mesma coisa do primeiro semestre, tá, negativo os 500 mil. Então, a princípio, ele não tinha reserva e distribuiu 500 mil a mais. Um ponto a se ter atenção pode ser que nos próximos meses a distribuição venha a cair, tá? Vamos à frente. Aqui é apenas uma repetição das entregas dos dividendos. Vamos pular aqui. E o que a gente observa? A questão da alavancagem, o empréstimo que ele mostrou lá na frente. O ponto estranho é que, dentro do relatório gerencial aqui, ele traz 50 milhões. Pelo que ele disse, seria só 33. Ele gastou 17, a não ser que ele ainda não tenha pago. E esse dinheiro ainda esteja em caixa, ele não tenha pago, tá? Mas o saldo a pagar não vai ser 50 milhões, pelo que ele apresentou lá. Vai ser 33 milhões, tá? Então, em caixa está rendendo 4, 4 milhões, tem em caixa. Não rendendo, tem em caixa 4 milhões. O fundo possui os seus imóveis valor de 445 milhões, mas como ele não quitou, então ele tem uma dívida de 50 milhões. Por isso que, atualmente, o patrimônio do fundo está em 398 milhões. Vamos à frente. Aqui ele traz um panorama da seguinte questão. Evolução da vacância física e do aluguel médio, tá? O aluguel médio são essas barras azuis e a vacância é essa linha tracejada laranja. Ele vem mostrando que vacância física aqui é mais claro que a vacância física que é 13%. Então, realmente, aquela outra vacância lá tende a ser vacância financeira. Então, meio que está voltando à normalidade, tá? Pelo menos é a tendência que o gráfico nos mostra. A vacância já foi maior e está diminuindo. Então, isso é um ponto positivo para o fundo, tá? E, com isso, a gente observa os aluguéis médios lá que ele tem conseguido auferir. Só que, no seu próprio relatório, ele tem potencial para alcançar um aluguel médio maior. Se isso vier a acontecer, o fundo tende a receber mais, tudo bem? Então, vamos à frente. Então, aqui a gente observa as áreas de distribuição. Então, ele está relativamente até... Bem distribuído os setores. Assim, tem que sempre tomar cuidado com os setores que estão muito concentrados. Mas, ainda assim, são muitos setores de atuação. Tecnologia, serviço financeiro, engenharia, alimentício, saúde. Então, tem uma boa diversificação por setores de atuação. Não fica dependente de um único setor. Excelente. Aqui é o ponto dos meses de renovação dos seus aluguéis, tá? Então, está bem distribuído no decorrer dos anos. Um ponto positivo também. Agora, um ponto preocupante é o seguinte. Durante esse corrente ano, 3% dos aluguéis estão vencendo. E não tenho certeza se serão renovados ou não. Mas, 12% vai vencer o ano que vem. Só aqui já totaliza 15. E vamos arredondar para 20. Mais 20% daqui mais dois anos. Então, aqui, 20 com 15. Só aqui serão 35% de vencimento dos aluguéis. Se não houver renovação, pode ser um ponto muito arriscado para esse fundo. Então, um ponto que eu quero tentar mostrar é o seguinte, gente. O mercado precifica o risco. Apesar da vacância não estar tão alta, mas esse fundo está sendo penalizado, tanto pela sua alavancagem, quanto os seus custos, tá? Os custos estão altos. E o fundo está sofrendo bastante naquilo que ele está receitando. Além disso, o mercado olha para esses vencimentos de aluguéis e fica com medo. Por isso, desse desconto, dessa taxa de desconto que a gente vê no início do demonstrativo, tá? O que acontece? Eu tenho trazido fundos de todos os setores e tenho trazido, sim, alguns fundos de laje. Não tenho nada contra essa gestora. Pelo contrário, não conhecia. Achei o seu relatório um pouco superficial, mas melhor do que muitos que a gente tem por aí, tá? Mas o fundo não me abrilhantou, não me saltou aos olhos. Eu acredito, sim, que existam muitas opções melhores do que esse fundo, tá? Então, não gostei muito do resultado total dele. Antes da gente ver os últimos slides a respeito desse fundo, eu vou reforçar novamente com vocês. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha desse fundo e da gestora. Você teria esse fundo? Será que não tem opções melhores no mercado? Pensem e reflitam e cheguem às próprias conclusões de vocês, tudo bem? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos quase 300 inscritos. Vamos continuar na luta aí. Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado. Tenho recebido muito apoio, muita proposta positiva, sabe? Muitos comentários positivos. Podem ficar tranquilos se quiserem debater, questionar, criticar, trazer opções de vídeo, como foi feito pelo nosso inscrito aí, tudo bem? Eu me coloco totalmente à disposição de vocês, tá? Tudo que eu faço de análise, seja nesse vídeo, seja em qualquer vídeo do canal, a minha opinião não expressa, não denota recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. É apenas o meu ponto de vista e ele deve ser usado para fins educacionais. Use os critérios e as análises que eu estou trazendo, o meu ponto de vista, que em cima disso reflita e chegue à sua conclusão, tudo bem? Eu não sou o senhor da verdade, não existe certo ou errado no mercado financeiro. Se você estiver ciente dos riscos, se estiver ganhando dinheiro, isso é o que interessa, tudo bem? Meu papel aqui não é julgar ou dizer que o meu ponto de vista é o correto. Vem apenas mostrar para a gente tentar balizar e ter o mínimo de problemas possíveis, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês e eu espero encontrar todos vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui! Artlist.io Fui!